e é 2018 e tá com as maldadezinha tem filtro escape fora isso ele tem biela forjada tem farol do golf gti mk7 tem turbina da q3 híbrida filtro intake tem injeção suplementar com três bicos no coletor coletor reforçado em geral ele é stage 4 já tá praticamente com 250 cavalos de potência a long time get up now i ain't a quitter toss me the ball i'm a really big hitter big picture i'm a straight killer rising the song to the highest bidder got juice got gas i'ma move fast new shoes new tracks like who's that i'm new come back better than last yeah it's a new me never gonna look back never gonna look back cause damn i was built to last you move slow when i move fast and that's facts only i can make a change slowly take a step today i will never be the same cause that's what it takes não é mas eu sinto bons horas dirigir não تم uma problema não Esquece as trovelas, dá uma relaxada É bom demais O carrinho é pequeno, mas é a privilégio É bom demais O carrinho é pequeno, mas é pequeno